Fala galera, tudo bem com vocês? Eu vou falar praticamente do agachamento para os alunos iniciantes Como que eu abordo uma aula experimental, uma aula, a primeira aula de um aluno Não estou falando de nível avançado Bom, estou falando de primeira aula, a aula chegou Vou passar um treino para ele de meio inferior, por exemplo Com os padrões de um danço de quadro no joelho Então eu vou ver como é que é o movimento dele Lembrando que na primeira aula eu nunca vou fazer uma compressão axial Eu nunca vou pedir para ele colocar uma barra com o back nas costas Aqui no estúdio praticamente, vamos dizer que apenas 20% usam o back squat É um movimento muito perigoso Tem que ter uma certa cautela para estar realizando ele Principalmente com essa compressão axial nas costas Vou tentar não entrar em muitos termos pecs para vocês Para deixar uma coisa mais dinâmica Eu vou estar abordando com vocês basicamente agora Como que eu faço a primeira aula do aluno para estar ensinando ele, educando ele A gente sabe que a maioria dos locais, todo mundo treina descalço Treina de tênis, desculpa Mas hoje em dia já tem grandes estudos Voltar a treinar descalço, principalmente em momentos de agachamento Para estar treinando o musculatura de pé Os músculos intrínsecos Para estar aprendendo a fazer o movimento certinho Mas eu vou deixar essa parte do treinamento descalço para um outro momento Eu vou passar, como eu falei para vocês, o básico agora Como para o abordar os alunos Dê preferência para treinar descalço Quem faz essa academia, por exemplo Logicamente não vai ficar transitando dentro da academia descalço Mas vai fazer um movimento, por exemplo, no leg press, no agachamento Tira o tênis, faz o movimento descalço Depois coloca o tênis Eu acho que aqui é páreo Mas como eu falei para vocês Eu vou deixar esse momento um pouquinho mais para frente Falar especificamente do agachamento descalço Toda, os educativos, corretivos, uso de bens Enfim, deixar isso para um outro vídeo Tá bom? Vamos falar agora basicamente como eu vou abordar o aluno aqui no primeiro dia Primeiro movimento O aluno chega, eu não fico em cima dando toques nada Eu peço para o aluno agachar Vou lá e falo assim Mano, começa que você agacha A gente vai ver Vou fazer para vocês o plano de prontar Depois o plano de agachamento De frente e de lado Então eu peço para o aluno agachar Você até a mão para fechar o joelho Fazer um volto no joelho Fazer um vargo no joelho Dá um tiro totalmente no calcanhar Cada um tem seu plano de movimento Eu olho na vista agital de lado Pese para ele Se ele faz uma retroversão da pelve Se ele faz uma retroversão da pelve Se ele tomba Eu não guardo ele à frente Então eu vou falando de pulando Agacha Vou lá Aí eu começo Pulando Trava isso Pulando Aperta o glúte Pulando Joelho para fora Aí eu vou dando os toques Para o aluno Lembrando Lembrando Hoje em dia Principalmente nessa pandemia A tendência dos alunos Ficarem sentados Um padrão sentado Muito grande Trabalho em home office Então o que acontece A gente dá uma hipertivação Nos flexores de quadril Então essa região de flexão De quadril Fica muito tensa Então o que é a tendência do pessoal Projetar o corpo para frente Na hora de agachar É um dos motivos E como eu falei Tem todo o movimento Atrás disso Pra gente trabalhar Essa fase Esse movimento A gente está liberando Esses flexores A gente está ajustando Trabalho de mobilidade De alongamento Mas tem que deixar isso Para outro momento Tem um N fatores Pra gente estar corrigindo isso Voltando agora Um pouquinho Para o agachamento Começou a agachar Estou vendo que não está legal O primeiro passo que eu faço Eu falo Prendo uma caixa Certo? Vou colocar a caixa Vou dar o comando básico Para o aluno Vou falar para ele Senta numa cadeira E levanta Vai lá Sentou na cadeira Levantou Sentou na cadeira Levantou Certo? Já começa a corrigir Principalmente No movimento de quadril Tá? Já a diversão E a diversão do quadril Certo? Se eu ainda ver O aluno Está fazendo um valgo Um valgo no joelho Fechando o joelho Na hora de sentar O que acontece? Ou se não Ele termina um agachamento Em uma hipersetensão Da lombar O que a gente brinca? Eu brinco aqui Ele está com a bunda mole O que é isso? Ele não está conseguindo Ativar o glúteo Todo aluno Que termina um agachamento Ou um deadlift Ou qualquer movimento Em uma hipersetensão Da lombar Com certeza Isso é uma fraqueza De glúteo Tá bom? Ele não termina Com a lombar dentro Ele termina fazendo Essa hipersetensão Então A gente pega Uma mini grande Pé de quadro Vestir a mini grande Acima do joelho Certo? Vou com a mini grande Acima do joelho Continuo pedindo Para ele agachar No banco Ó Joelho para fora Sendo na cadeira Lema da cadeira Levantou Por que da mini grande? Motor principal Da extensão Do quadril Músculo alto Que faz a ação Do quadril É o glúteo Ou seja Para ajustar justamente Esse valvo do joelho Não deixar o joelho Entrar para dentro A gente tem que estar Com o glúteo forte Glúteo máximo Glúteo médio Glúteo mínimo Então a mini grande Já vai estar auxiliando Nesse fortalecimento Glúteo Já vai estar Dando a consciência Para o aluno De jogar o joelho Para fora Não deixar o joelho Entrar para dentro Certo? Terminou essa parte Legal A gente pode Na segunda opção Que eu falei para vocês Jogar a mini grande Para o pé Já para estar fortalecendo Também Estamos quatro Do pé E está aqui Nessa consciência Tá? O aluno Pegou legal Esse movimento A gente vai Relaxa Tá? Para o espaldar Já conseguiu Pegar um pouquinho Mais a consciência Na mini band? Tira a mini band No caso aqui Eu vou continuar Com a mini band Tá? O aluno Vai chegar aqui Em frente a espaldar Apoiou a espaldar Certo? Normal Só apoia Os dedos A mão a espaldar Eu vou pedir para o aluno Agachar Eu vou estar de costas Para vocês Então vocês se reparem Na visão de costas Já consigo ver Algumas Vamos dizer assim Eu consigo ver Alguns ajustes Que eu tenho que fazer Com o aluno Se o quadril Usar O que eles chamam De um jifre O que é isso? Se ele cai Do quadril Para um lado Tá? Tem gente que agacha Toma para um lado Principalmente As mulheres Por que as mulheres? A tendência As mulheres O que é que é? Sentar E cruzar uma perna Então vai gerar Um alongamento Excessivo De um lado E vai deixar O outro Lado fraco Sério Tenso Vamos dizer assim Então acontece A tendência disso Que é Na hora da pessoa Agachar Jogar sempre Para o lado Da perna Que ela cruza Reparem isso Meninas Vocês cruzam Uma perna Em cima da outra Vejam isso Existem esse glúte Mais fraco Então Daqui eu já consigo Ver algumas coisas Eu vou agachar E vou pedir Para ela subir Já que nós Tava soca Pulando Aperta o glúte Pulando Peito aberto Já vou dando os toques Joga o joelho Para fora Outro ponto importante Que eu acho legal Pensem que vocês Vão usar uma bolinha De tênis No queixo Para ser Ficar uma Terminhada Então aperta a bolinha Certo? Não deixa a bolinha Cair E faça o movimento Com a bolinha Para manter a cervical Também neutro Certo? Pegou o movimento Tudo ainda sem carga Pegou o movimento Aí eu peço Para ir O 10x Aí pegou o 10x A mesma coisa Deixa eu ver se eu vou De lado aqui Segura o 10x Agacha Normal Mantendo Todas as flutaturas Da lombar Preservadas Já vou falando Vamos colocar um Desce Desce Legal Só que chega no final Perde o quadril Certo? O que que chama Ele chama de retroversão Eu já falo Só Eu vejo que vai perder O quadril Sem retroversão Eu peço Para ela subir Pegou bacana Dois movimentos Tudo ainda sem carga Aí Eu começo O P O que que é o primeiro P Que eu dou para o aluno? A gente pega Dois perobels Vou alinhar Os dois perobels Vou continuar de lado Para vocês Por que eu começo Com dois perobels? Para treinar um aluno Movimento cruzado Desassociado Os lados bilaterais Esquerda e direita Então o aluno vai Vim para cá Mesma coisa Pulando Pegou o movimento Lembrou? Oriente dentro do queixo Peito aberto Trava as costas Joelho para fora Olá Peguei Aí eu começo O movimento Certo? Uma carga mais leve Pegou o movimento legal Vamos para a autoprogressão Aí eu já passo Para a parte do sumorro Com o peso Um pouquinho mais pesado A frente Aí vai O mesmo esquema Já vai para o agachamento Do sumorro Já vai criando Os padrões de movimento Mantendo a curvatura Mantendo o alinhamento Mantendo principalmente Tornozelo Muita gente esquece disso Tornozelo todo no chão Façam a força No tornozelo Não tiram o joelho do chão O tornozelo do chão Desculpa Para não ultrapassar muito A linha do joelho Na ponta do pé Tá? Esse movimento De maior flexão Principalmente mulheres Que usam muito salto Tem até De ter um encurtamento De panturrilha De gastrofimilha Emissórico Então a tendência Das mulheres É ter Uma falta de mobilidade De tornozelo Então Esse movimento De maior flexão Do pé Acaba sendo em falta Né? É um outro ponto também A gente tem que trabalhar Essa maior flexão De tornozelo Né? Pegou Bacana Esse movimento Bonitinho Aí a gente vai se progredir Agora um pouco Com o cargo Lembrando A princípio Nada de compressão Aficial Nada de bala nas costas Como é que eu progredo Com o cargo Pessoal A gente chama de Goblet Squat Que é o agachamento cálice Segurando o quenobel Certo? Eu Vinícius Particularmente Gosto de segurar o quenobel Assim Tá? Nas laterais dele Com a alça pra baixo Eu acho que o ajuste Das escápulas Das costas Do velo Pra baixo É mais confortável Tá? Então Começou Mesma coisa A tendência A tendência É que algumas pessoas Se reclamarem Um pouco De dor Lombar Né? Normal Tá? Não que seja normal Mas a princípio O que eu já Falo Enxuga Aperta esse abdômen Joga esse umbigo Pra as costas Tem outros padrões Que a gente pode Tá fazendo Tá? Mas como vai ser A primeira aula dela ainda Eu faço isso Depois eu vou ver Se tá faltando mobilidade De quadril Se não tá sabendo Usar o quadril direito Né? Depois pra gente Passar pra outro espaço Pegou o movimento Perfeito aqui Legal O que que acontece aqui? Vai chegar um ponto Que o querobel Vai ficar desconfortável Totalmente desconfortável Né? O que que vai começar A acontecer? Duas coisas Ou o aluno O aluno Vai começar A projetar A lombar A frente Perdendo o padrão De dominância De joelho E começando A usar a lombar Pra fazer o movimento É comum acontecer isso Primeiro Por aquele motivo Que eu falei De hiperativação Dos flexores Dos flexores Sígios Né? Ou se não Justamente Pelo Uma sobrecarga Aqui Devido ao querobel Então a pessoa Perde a torácica Perde a lombar E projeta A frente Né? Causando uma sobrecarga Desnecessária Na lombar Ou se não O querobel Vai ficar muito pesado É normal O querobel Vai começar a ficar Muito pesado Desconfortável Acima de 20 quilos O querobel Vai começar a ficar Desconfortável Principalmente com as mulheres Né? Então as mulheres Não vão conseguir Mais agachar Né? O que eu já faço Quem tem Maleu Quem consegue Como é um aluno Experimental Ainda não tem muito Vamos dizer assim Muito tratêjico O querobel Eu dou um alter Eu dou um alter Pego dois alteres Que é mais confortável Certo? Coloquei os dois alteres Nos ombros E peço Para o aluno Agachar Certo? Por exemplo Eu já entro Eu já entro para a barra Isso eu consigo ver Salto dos alunos Paciência 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 Pensa a longo prazo Não pensa agora Você não pode pensar Eu quero ficar bonito Para o carnaval Por exemplo Que o pessoal fala Para o final de ano Pensa daqui a 10 anos Como é que vai dar Salto daqui a 10 anos Então Às vezes é maçante Movimento Movimento é maçante Mas pense na sua saúde Na sua função de movimento Eu acho que isso que é legal A gente pensar em função De movimento E com o tempo Você vai progredindo Então é basicamente Esses movimentos Que eu faço Assim que eu trabalho Aqui na aula experimental Do aluno Igual eu falei para vocês Vamos continuar conversando Me dê o feedback De vocês no vídeo Acho que tem muita coisa Para a gente falar De agachamento Principalmente quando eu falei Para vocês Do pé Para treinar descalço Trabalhar a mobilidade De tornozelo Mobilidade de quadril Trabalhar mais estabilidade No joelho Tudo isso é coligado É um elo Nosso corpo é um elo Mobilidade de tornozelo Estabilidade de joelho Mobilidade de quadril Estabilidade de lombar Se você perder um ou outro Um atrapalha o outro Se você perder Mobilidade de tornozelo Você pode ganhar uma dor No seu joelho Se você perder estabilidade No seu joelho Mobilidade de quadril Com certeza não está legal Perder uma mobilidade De quadril Dor lombar A gente tem que prender A movimentar pelo quadril E não pela lombar Mas tudo isso Vamos para os próximos vídeos Eu quis focar basicamente No que eu uso No agachamento Com os meus alunos Beleza Espero que vocês tenham gostado Curtem aí Pode dar as críticas Dúvidas Sugestões Se quiser já dar as sugestões No próximo vídeo Já falem aí E vamos continuar conversando Semana que vem tem mais um vídeo Obrigado galera Também E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL